Então essa daqui, gente, é a lace amor Repartição de lado e jogo livre pra todos os lados, tá? Tem pente interna, tem alça de regulagem É uma lace de cabelo humano que você não precisa colar Você pode tirar e colocar a hora que você quiser, tá? E ela já tá disponível no site pra vocês comprarem, tá bom? Lace amor, ela já tá disponível à pronta entrega, tá? Ó, é um cabelo bem legal pra você usar no dia a dia Essa daqui é pra quem gosta de volume Porque essa lace, ela tem muito cabelo Ó, ela vem muito volumosa E aí você pode usar da forma que você preferir também Apesar de ela ser muito volumosa e ter muito cabelo Caso você queira usar ela um pouquinho mais sequinha, né? Menos volumosa Só você finalizar o cabelo e pentear ele pra baixo, tá? Mas ela de fato tem muito cabelo Então é pra quem realmente gosta de muito cabelo, muito volume, tá bom? E esse modelo custa somente R$1.930, tá? Lace amor, cabelo humano Tem pente interno, alça de regulagem Dá pra você prender o cabelo quando você quiser, tá? E já tá disponível Amor, cabelo humano R$1.930, pode parcelar entre 10 vezes sem juros Nós enviamos pra todo o mundo, tá bom? E a amor só fabrica nessa cor que é o castanho escuro Não tem outras cores dela, tá? Assim ela tá na forma natural Mas depois você pode finalizar também com creme, né? E deixar ela mais definida de acordo com a forma que você quiser, tá bom? Tchau Tchau Tchau